Você gosta de um drama, história de família e, sobretudo, de alta gastronomia e culinária? Bom, então eu tenho a série certa pra você. Vem comigo no Ana Maria Indica dessa semana, que eu vou falar sobre The Bear. Oi, pessoal! Eu sou Ana Mota, repórter de Ana Maria. E para o Ana Maria Indica dessa semana, eu vou falar de uma série que tem repercutido muito nas redes sociais, que é The Bear, ou melhor, O Urso. A terceira temporada acabou de chegar lá no streaming, na Disney+, com novas camadas, mais tensão e uma certa loucura. É desse jeito que eles seguem a promessa de manter tantas premiações no Emmy, como aconteceu com a segunda temporada em 2023. Pra vocês terem uma noção, eles levaram seis prêmios de uma vez só. Apesar de ser categorizado como uma comédia, O Urso nada mais é do que um grande drama familiar, com um ou outro toque de humor pra você dar uma risadinha, sabe? Boa parte da série gira em torno de Carmen, que é um renomado chefe de cozinha que herdou o restaurante falido do irmão depois de uma grande tragédia. E aí nisso ele precisa lidar com problemas, traumas, dilemas e muita confusão com a família e os funcionários do restaurante. Então imagina aí todo esse caos misturado com culinária e alta gastronomia. Mas apesar de Carmen ser o protagonista, outros personagens também ganham seus destaques e tem episódios para chamarem só de seus, o que torna a série muito mais interessante também. Além disso, a série também tem muitos takes de comida, até porque a gente tá falando de alta gastronomia e culinária. Na minha opinião, um dos diferenciais de The Bear é justamente essa temática que é pouco abordada em filmes e séries. Tanto que uma das curiosidades é que parte do elenco precisou estagiar em restaurantes renomados e premiados com estrelas michelãs. Essa foi uma das formas encontradas pelos diretores para que os atores tivessem os trejeitos e dessem mais veracidade às cenas de comida no restaurante. Outra curiosidade diz respeito ao ator Matt Matheson, que interpreta o Nilfek em O Urso. Ainda que seja um dos personagens mais caricatos da série, ele na verdade é um chefe de cozinha na vida real. Inclusive, ele tem um canal no YouTube e foi o responsável por ensinar alguns truques de culinária para os atores para que eles demonstrassem experiência na cozinha. Uma terceira curiosidade está relacionada à moda. Quem diria que uma simples camiseta branca faria tanto sucesso, né? Pois é, alguns looks como as bandanas da Sidney, as camisetas brancas e as jaquetas do Carme esgostaram nas lojas poucas horas depois do lançamento da terceira temporada. Bom, eu já assisti as três temporadas, recomendo muito, mas já aviso, se prepare para episódios mais mornos e outros que pegam fogo quando se trata de muita tensão. Gostaram do Ana Maria em Dicas de hoje? Comentem aqui se vocês assistem ou têm vontade de assistir O Urso. Também nos acompanhem lá nas nossas redes sociais e no nosso site. Um beijo e até a próxima!